2º Festival de Cavaquinhos de São Martim 3º Festival de Cavaquinhos de São Félix da Marinha 4º Festival de Cavaquinhos de São Martim e ainda o concerto do multi-instrumentista Daniel Pereira Cristo Contamos com a vossa presença para uma excelente tarde de boa música tradicional. Aparece Contamos Contigo neste dia tão especial para todos. Esta produção conta com a colaboração dos Estúdios Produção Junta de Freguesia de Orgens e com o apoio à Escultura da Câmara Municipal de Viseu.